Olá meu amigo, olá minha amiga do YouTube, tudo bem? Tudo tranquilo? Fala comigo! Hoje eu tô nervoso, hein? Hoje eu tô brabo, não sei por que que eu tô brabo. Eu quero falar hoje de uma pedrinha aqui comum, né? Uma pedra muito comum mesmo aí, mas pra fazer vídeo a gente fala de tudo, até de pedra britada, também conhecida como basalto. Olha, pessoal, vocês estão perdendo os cristais, hein? Tá doido. Olha cada cristalzinho. Eu vou fazer um chaveiro que eu vou vender esses cristais aqui. Bom, vamos lá. Quem já viu o besidena verde? Não é tão raro de ser encontrada, né? O besidena geralmente ela é preta, né? Geralmente ela é preta. Será que tem ouro aqui no meio? Não, né? Não tem, né? Não, não tem ouro, não. Bom, primeiramente, muito agradecido aí, muito obrigado a todos os que estão assistindo o canal. Muito obrigado a todos os comentários, pessoas que dizem aí, não fecha o canal, não fecha não, porque esse canal é bom, né? Entre aspas. Esse canal é muito bom. Aquele meu muito obrigado a todo o pessoal que comenta, né? Que deixa seu apoio aí positivo ao canal Frisa News. Mas vamos lá, o que interessa, vamos lá, vaca fria. Por que será essa frase, né? Eu ainda vou procurar saber porquê, porquê da vaca fria, né? Bom, então tá aqui. Eu toquei com uma pedra de o besidena. Embora não pareça, né? Parece um resto de forno. Devido a esses buraquinhos aqui, mas não é. Essa pedra foi achada lá em Minas Gerais, lá em Conceição das Alagoas. Lá tem uma mina dessa pedra aqui. Eu não trouxe porque não vale a pena, né? Bom, vamos lá. O que é o besidiano? O besidiano é uma rocha. Essa já não é metamórfica, é uma rocha ígnea, né? Ela se forma na formação do vulcão. Imagine aí, tá? O vulcão se formando lá. Aí tá vindo e tal. E ela é conhecida como vidro da terra. Embora ela não tem transparência. Ela não tem transparência, mas ela tem uma forma concóide. Olha lá, não tem transparência nenhuma. Não vou nem tentar aqui porque é perda de tempo. Agora a lanterna não apaga. Olha lá. Apaga aí, lanterninha. Também coisa do Paraguai também vai querer o quê, né? Bom, então vamos lá. Ela se esfria muito rápido na hora que ela chega em cima ali da cruz da terrestre. Na hora que ela chega, ela pega o oxigênio de cima e dela se esfria, transformando-se assim no vidro da terra. Essa pedra tem história. Essa pedra aqui é onde começou tudo aí as coisas, né? Antigamente, era muito na era do... Quem que já ouviu de Jesus Kahn? Essas pessoas aí, aquelas pessoas vão rir, né? Aquelas pessoas... O Hitler não. O Hitler já foi um pouco depois, né? Mas na era dos grandes conquistadores aí, Jesus Kahn, Alexandre o Grande. Ah, e tem um monte aí, né? Não vou falar o nome deles também, nem me interessa saber também, mas tem um monte aí. Essa pedra aqui, ela era usada para fazer espadas. Como é que o cara fazia espada com isso, né? É lógico que quem usava, uma grandona, né? Com cabo de madeira. A dureza dela não é muito dura, não. É de 5 a 6, né? Então, ou seja, ela é mais mole do que o quartzo. Desidade 2.4. Não passa disso. A composição dela. O que é a composição da obesidiana? A composição dela é simplesmente sílica, né? Quase todas as pedras aí são sílica. Deixa eu cortar aqui que vai dar B.O. aqui. Cortar, né? Então, eu cortei antes. Ó, vou voltar de novo aí. Ela é constituída até... Chega até a 70%. 70% da sua composição é a sílica, né? Conhecida por isso como o vidro da terra. É uma pedra com bastante corte, né? Com bastante... Os antigos, né? Aqueles caras... Sabe aqueles caras da caverna? Aqueles caras assim... Uga, uga, uga. Uga, uga, uga. Vamos namorar, Camila. Uga, uga. Muito bonita, muito bonita. Nossa senhora. Para. Para, porque senão eu vi de novo. Não vai, mesmo. Aí eles pensaram assim, né? Quando um... Um grandão, né? Que tá de zóia na minha dele. Assim, né? Eu vou... Eu vou pegar aquele cara aí, né? Eu vou fazer uma espada para ele, do brisdiano. Vou pegar ele, vai ver se é bom. O que é bom para a toa se mexer com a minha dos outros. Quanta bobagem, que pera, amor de Deus. Aí eles faziam, porque eles... Um deles já estava andando, né? Ele andava meio de quatro pernas, assim. Ele andava erecto, né? Erecto. E quando nós andamos, ele andava assim, meio... Me corcova, né? Me corcunda. Aí eles... Bateu a mão aqui numa pedra, se cortou. E falou, agora eu vou lá. Eu vou fazer um negócio que isso aí é muito bom. Uga, uga, uga. Bom, eu acho que eu não sei como é que era a linguagem deles, né? E aí apareceu a obesidiana. Essa pedra era usada também para fazer muitos ornamentos egípcios, né? Eles usavam porque ela é mole, né? Então, fácil de manusear ela. Obesidiana verde. Muito rica em sílica. Chega até 70% de sílica. Ela não é uma rocha metamórfica. Ela é uma rocha ígnea. O que é metamórfica? Já expliquei um milhão de vezes para você. Metamórfica vem da palavra metamorfose. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. A pedra metamórfica são pedras que mudam a sua composição. Ela está vindo lá. Ela está vindo. Está vindo. Está vindo. Olha lá. O buraco do vulcão. Está vindo. Chegou a certa temperatura. O que acontece? Ela mudou. Já não é mais aquela pedra. Aí sim. Ela pegou outros minerais encontrados ali. Transformando-se em uma pedra metamórfica. A pedra ígnea, não. Ela já vem lá do fundo sempre com a mesma composição. Que nessa aqui, que é a sílica. Ela vem, vem, vem e estoura na superfície terrestre. Com a mesma composição. Essa é a rocha ígnea. Entendeu? Não, nem eu. Se você entendeu, vai estudar gemologia que você entende melhor. Agora eu vou quebrar essa drusa aqui. Está meio feia mesmo. Lembrando que está tudo à venda essas pedras, pessoal. Está tudo à venda. Vou fazer esse videozinho aqui mais mesmo para encher linguiça. O canal não ficar sem vídeo. E para o vídeo não ficar sem canal. E para vocês não ficarem com saudade da minha voz e da minha risadinha. Mas será que alguém ficará com saudade? Essa pedra dá também cabochão, tá? Claro, ninguém faz, né? Porque não dá brilho, não dá nada. Eu não acho muita graça na obsidiana. Aliás, falando em obsidiana, eu devo ter alguma preta para aí. Deixa eu ver se eu acho ela. Eu sabia que no fundo do baú da área 51, onde tem até algum morcego petrificado, algum ET petrificado, chupa-cabra, empanado, empalhado, tem obsidiana negra aqui, ó. Agora eu vou falar para você, eu não acho muita graça nessa pedra, não. Eu não acho muita graça. A verdinha até que vai lá, né? Mas a preta não tem graça nenhuma. Ela está cortando de novo. Vamos fazer um vídeo aqui de uns 20 minutos, né? Quem sabe o YouTube paga ou não paga, né? Mas essa obsidiana negra aqui não está tão negra, né? Mas tem uma que é mais negra do que essa aqui, ó. Olha o corte que isso aqui tem. A verdinha até que é bonitinha. É obsidiana, falando nisso, ela dá... Ela dá em várias cores, né? Ela dá marrom, ela dá vermelha, ela dá preta, ela dá verde, ela dá amarela. Mas a mais comum de ser encontrada é a preta, a obsidiana negra. É a mais comum de ser encontrada. Agora a verde, muitas pessoas que acham ela na natureza falam assim, ah, não, isso aí é resto de forno, não vou nem levar para casa, tá? Não levam, acabam não levando, tanto é pela sua beleza também que não é lá aquelas coisas, né? Então, acaba não levando. Mas essa pedra aqui foi responsável por muitas histórias e muitas coisas aí que tem que ser contada uma hora com mais tempo, mais carinho e mais detalhes. Vamos voltar aí de novo? Repeteco na aula? Quem sou eu para dar aula? Não, coitado, mas não dá aula mais nem de... Ah, não, de volante, se for precisar da aula de volante, eu não, hein? Se você tirou a CNH e tem medo de dirigir, fala com o véio, que o véio dá um baile. Dá um baile, ensina tudo e mais tudo aí que tem direito. Bom, então vamos lá, a dureza dela é de 5 a 6, né? Não é lá aquela coisa, é muito dura. A densidade dela é 2,4 e 70 a 75% dela é composta por sílica. E ela é conhecida mundialmente como o vidro da terra. Depois você escreve embaixo aí como é que se escreve vidro da terra em inglês. Porque quem sabe os ingleses entendem, tá bom? Fiquem todos com Deus, semana abençoada a todos. Amanhã, segunda ou na manhã, eu vou partir para São Paulo, fazer umas câmeras frias, trabalhar em São Paulo amanhã. Lá, nem sei onde que é o bagulho lá. O bagulho lá é muito doido. Só sei que lá para as 7 horas da manhã eu estou passando pela Marginal TT. Quem quiser ver o Frieza, fica na Marginal TT dando um sinal lá que eu paro. Mas quem que vai querer ver o Frieza, não? Só se for a... Deixa eu ir para lá. Vou falar besteira aqui. Beleza, fiquem todos com Deus. Semana abençoada a todos. Muito obrigado a todos aqueles que se inscrevem no canal, que se inscreveram, que estão se inscrevendo. E seu vídeo não foi bom. A culpa não foi minha, né? Foi do narrador. Esse narrador que não está com nada, não. Tá bom? Fiquem todos com Deus e fala comigo. Tchau. A CIDADE NO BRASIL